Agora são 6 horas e 4 minutos, foi retirada de pauta a proposta que trata da retirada daquele simbolozinho de transgenia dos produtos que porventura contêm transgênicos e seguem agora para outro item, deputado Carlos Aleluia, José Carlos Aleluia do DEM. Porque acho que devemos votar, votar logo. O que é inconstitucional tem que ser votado logo e rejeitado. Deputado Célio, deputado Célio, não está aí mais. Deputado Bolsonaro, você está no plenário. Eu queria perguntar quanto ganha um general. Quanto? Quanto é? 16 mil. 16 mil reais. Quanto ganha um médico na Paraíba? Sua esposa era médica. 2 mil e 2 mil reais. Ora, senhor presidente, basta. Nós estamos transformando o Brasil do Brasil das carreiras jurídicas. Colocamos aqui o Supremo, depois vem o Ministério Público, Defensoria Pública. Daqui a pouco está todo mundo ganhando igual ao Senado, igual ao Supremo e vai cair. O juiz devia abrir os olhos. O que está aqui é uma inconstitucionalidade. Querer amarrar o salário de todos os defensores públicos ao domínio do Supremo. Nós temos que votar contra a retirada e derrotar esse projeto, porque ele é inconstitucional e ele agride a vida do Brasil. Nós não podemos pagar a todo mundo os mesmos salários que eu vou ter a favor para pagar com o juiz da Suprema, conte. A Suprema Corte não pode ser equiparada ao defensor-geral da nação. O defensor-geral da nação devia ser Dilma. Ela que deveria defender o Brasil. E o governo é que tinha que vir ao plenário para dizer que não tem dinheiro para pagar. Senão vão ter que aumentar mais o imposto da gasolina. Vão ter que dobrar a conta de energia. E vão ter que baixar o salário mínimo. Não vão dar aumento de aposentados. Contra o aposentado, a base do governo vota contra. Quando é para pegar uma canga. Chama o repórter. Ah, não, desculpa. Daqui a um pouquinho, Paulo Bittani. Ninguém aguenta pagar isto. Ninguém aguenta pagar isto. Vamos votar e derrotar logo esse projeto. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. O Espírito do São... O meu estado de São Paulo... O Espírito do São... O Espírito do São. O Espírito do São... O Espírito do São... Obrigado.